Basicamente no vídeo de hoje eu estarei desenhando bandeiras de países de cabeça E aqui temos, né, uma coleta, né, bora girar A Alemanha? Ah, essa aqui vai ser mais fácil da minha Pensei que ia ficar pior, mas ficou isso daqui, né, bora pro próximo Ah, vai se foder, né, quase 20 Nota 10, nota 10, mano, isso daqui merece uma nota 10, mano, definitivamente Brasil, é, isso Tá, beleza, eu acho que vai ser isso Eu não tô falando que vai ficando cada vez mais difícil e isso eu não tô brincando Olha que coisa maravilhosa, mano Que coisa be... Tá, beleza, bora pro próximo Não Tá, beleza, bora pro próximo Finalmente Pronto Igual Tá, tá, bora ver o resultado Esse aqui, com a Alemanha Eu acho que, isso daqui, eu acho que tipo, a única coisa que só não ficou legal foi, tipo, o tamanho das barras, tá ligado? Esse daqui ficou maravilhoso, né, as estrelas tão bem, tipo, tamanho proporcional Pra ter a quantidade certa de links Esse daqui Esse daqui ficou muito belo também Tipo, esse texto aqui Que... Não sei se você sabiu, mas é mentira, tá O texto, ele não fica curvado E ele tem essa fonte cagada O Brasil sempre mentiu esse tempo todo pra vocês É, é isso Agora, bora pra esse daqui As cores estão perfeitas A arte também, ó Coisa linda, mano Essa coisa Isso daqui, mano Isso daqui é... É... Eu vou chamar da oitava... Oitava maravilha do mundo moderno É isso Tá? Aqui, Venezuela Que... O único erro que eu fiz foi esse meio Essas estrelas aqui que tá tudo cagada Mas, bora relevar isso E o peru que não tem muito o que falar, né Tá, já achei um erro Tamanho das barras Não tá proporcional Pelo que eu tô vendo É Todo mundo tem erro Só vou dizer isso Tá É Esse foi o vídeo Espero que tu tenha gostado Deixa like Se inscreve E ativa o sininho Para receber todas as notificações Espero que vocês tenham gostado do vídeo E... Até mais Tchau Segunda Tchau Tchau Amém.